Fala aí galera, que de bom? Mais um vídeo aí pessoal, e veja só pessoal, um dica muito louco que eu vou trazer para vocês aqui, nunca mais você vai jogar caroço de abacate fora, depois de ver esse vídeo aqui pessoal, espero que você fique até o final, para você ver esse chá poderoso aqui, esse tesouro medicinal, que é feito do caroço do abacate pessoal, é uma coisa que está sendo aí muito utilizada, e em muitos sites aí, até está sendo muito estudo, e foi comprovado cientificamente por alguns cientistas aí, o poder que tem no caroço do abacate pessoal, ele cura pessoal, artrite, artrose, problema de tendinite, tratamento intestinal para diarreia, infecções intestinais, é um antibiótico natural, previne contra a formação de úlceras, combate também pessoal, fungos, protege contra o mosquito da ADN, da frada amarela aí, tá? Tratadores musculares, furônfos, problema de ringe de fígado, catarata, tá? E epilepsia, entre outros, outros problemas aí de saúde pessoal, eu não vou falar muito aqui, é, sobre o, 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 o benefício não, porque o vídeo vai ficar grande demais, e eu vou ter que fazer o chá aí, né, para mostrar para vocês como faz, e como consumir, aqui você vai consumir pessoal, três vezes ao dia, tá? Certo? Vamos, vamos lá, fazer o chá pessoal, abaixo aí do vídeo, vou deixar um link, aí no meu blog, para você dar uma olhada lá, tá? Lá você vai, você vai ver aí, é, mais detalhes, tá? Você vai ficar mais cedo, é um, um, você, é, esse chá também serve para emagrecimento, tá? Você que está fazendo regime aí, é muito bom, ele, ele elimina gordura localizada também pessoal, certo? Então vamos lá pessoal, vamos fazer o velejo no chá, até pouco a gente volta. Bom, bom pessoal, aqui você vai fazer o seguinte, você vai tirar toda a polpa do garosto do abacate, né? E vai deixar ela seca durante uma semana na sombra, tá? Fica dessa forma aqui, depois você vai tirar essa pelezinha aqui de cima, certo? ela vai sair, pega a pelezinha que fica aqui, ela já tá saindo aqui, logo após, o que você vai fazer, você vai pegar e vai ralar, tá, aqui eu já ralei, já deixei aqui, você vai ralar ela aqui, tá, após você ralar, você vai levar ela ao fogo para torrar um pouco, então vamos fazer a torra, bom pessoal, que já tá na torra aqui, tá, tira um pouco do fogo, que tá fazendo bom, você vai tomar um pouco aqui, tá, pra evaporar mais, tá, que assim vai ter um poder de conservação melhor, certo, pronto, já tá pronto aqui, torreu um pouco, já tá no queimar, tá, só pra seca o liquidador do garoto, certo, secando aqui, vamos agora para não puxar, bom galera, aqui já, já ferveu, né, tá meio fervido, vou desligar, o que você vai fazer, você vai deixar esfriar, tá, logo após, esfriar, você pode estar pondo dentro de um vidro, no depósito, certo, é, eu já tenho ele pronto aqui, você põe no vidro no depósito, pode esfriar pessoal, aí você vai levar até a geladeira e consumir três vezes ao dia, tá, após as refeições, você pode estar consumindo aí esse chá, faça e tome pessoal, que é bom, eu tô tomando aqui, é um bom remédio aí, tá, eu indico pra toda pessoa tomar, tá, sem restrição, é, eu acho que não pode tomar, pessoas grávidas, né, pode ter problema de aborto, mas ajuda demais, as demais pessoas podem estar tomando aí, que só vai fazer bem pra sua saúde, é bom pessoal, deixa o seu like, tá, inscreva-se no nosso canal, dá uma curtida aí e nunca mais jogue fora caroço de abacate pessoal, ok? Tudo de bom, tchau, viva a natureza! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho